Ainda em comemoração ao dia das crianças, a escola Terezinha de Jesus no bairro Santos Dumont realizou uma festa para a criançada e contou com a presença da comitiva do prefeito Edivan Brandão. O prefeito Edivan foi recebido de forma carinhosa pela criançada. A limita que me deixa feliz em ser recebido pelo povo, tanto pelas pessoas adultas como pelas crianças. E hoje estamos aqui com muita felicidade, abraçando as crianças de Bacabal. E eu quero dizer a elas, feliz dia das crianças, que Deus continue abençoando as crianças do nosso querido município. O que você gostaria de dizer para o prefeito pela escola e pela sua festa aqui? Obrigada Edivan. E você queria dizer o que para ele? Obrigada Edivan. A escola mudou muito aqui? Mudou. Hoje é só festa aqui? É. E você queria dizer o que para o prefeito? Muito obrigada por fazer essa escola. Muito obrigada. O Edivan é muito bandoso, ele faz tudo por nós. E a festa que você gostou? Gostou muito. Fez o que tanto aqui já? Brinquei. Nós devíamos espelhar nas crianças, essas pessoas, ser gente pequena, essa gente sincera, que expressa alegria. Onde o Edivan passa é transmitindo essa paz e alegria para o povo bacabalense. Está pouco, só tem um ano o governo do Edivan Brandão. Mas tenho a certeza que ele vai surpreender não só as crianças, mas os adultos, inclusive a oposição de bacabalense. Com certeza, Deus vai tocar no coração e vai vir fortalecer essa corrente do progresso de bacabal. O Edivan Brandão vai fazer sucesso, não ele, todos nós que fazemos parte desse grupo, desse grupo não, dessa família do prefeito Edivan Brandão. Primeiro, a alegria estarmos acompanhando o prefeito Edivan aí na expressão das obras aqui, do assaltamento ainda da Santos Dumont, que está se fechando hoje, né? É completamente o bairro. E aproveitando para vir aqui na escola Teresina de Jesus, que está fazendo a festa das crianças, e viemos dar um abraço importante nelas, na direção da escola, e mostrar que o nosso compromisso continua muito firme no sentido de trazer o desenvolvimento para bacabal, e acima de tudo, a proteção às crianças, que é tão importante na nossa cidade. E aproveita essa alegria para as crianças. Claro, acho que é um dia de alegria, dia de muita satisfação, e o mais importante é que a gente está vendo realmente a educação em bacabal funcionar, priorizando o atendimento às crianças, e é isso que nós esperamos da gestão municipal, né? Que ela continue fazendo esse grande trabalho que o prefeito tem feito, no sentido de priorizar a educação como uma grande ferramenta para o desenvolvimento da nossa cidade.